E vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo Monsunzinho disse que Adibala é mais falso que o topete dele Isso mesmo gente, no quarto conversando com o Karol Monsunzinho falou sobre a atitude que Adibala teve no quebra power Monsunzinho ele disse que Adibala é um falso, ele falou É mais falso que o topete dele Ele estava falando gente, se referindo a peruca que Adibala usa O topetezinho que ele coloca na careca dele para tapar E aí por isso que Monsunzinho falou isso Que Adibala é mais falso que o topete dele, que a peruca E Karol falou, não fala isso amor, que é isso E ele disse, se é a verdade O cara tem 40 anos, mas é um bobão, ele é muito falso Karol também contou que não gosta quando a discussão parte para peito a peito Que ela acha isso errado Ela também disse que não gostou que Monsunzinho chamou Adibala de velho Karol também criticou Adibala e disse que ele fala coisas para machucar o outro e ferir Mas e aí gente, o que vocês acharam de Monsunzinho ter dito que Adibala é mais falso que o topete que ele usa A peruca que ele coloca Vocês concordam com o Monsunzinho que Adibala é um falso ou não? Deixe no comentário a opinião, até a próxima notícia Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!